Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim fazer mais um review e hoje vou mostrar a linda da Mirashards, que é uma boneca de edição especial da coleção de Dragon Games. Bom, a notícia boa é que eu tô fazendo esse vídeo agora e começou, eu acho que foi esse final de semana, já vendei a linha Dragon Games e ela veio para o Brasil também. Então se você gostar, começa a procurar ir na ReRap, BBKids, na semana eu acho que já tem e também veio a Apple com o Dragão. Se eu não me engano tá 190 reais, essas e a Apple com o Dragão tá 260. Bom, a minha eu busquei hoje lá, peguei nos correios que eu tinha comprado na Amazon, porque eu gostei muito dela e eu fiquei com medo de não vir pro Brasil e eu ficar sem. Então eu importei a minha, por isso que a caixa dela, vocês vão ver, tá tudo em inglês, ó. Special Edition, tá escrito aqui. Aqui embaixo tem Teenage Vivo Queen. O que eu acho engraçado é que não veio o nome Mirashards, né? Veio como a minha amada adolescente mesmo. E aqui atrás, ó, tem várias informações dela. Igual quando vem a boneca básica, né? Vem algumas perguntas aqui pra ela. Mas tem engraçado aqui, ó. Aqui pergunta qual que é o desejo secreto dela. Aí ela fala que é se encaixar com os novos amigos, né? Se enturmar. Acho que seria, né? Se enturmar. E então governar ele todos. Mas é da Maléfica. Tá engraçado, ó. Muito legal aqui. Não vou ler tudo. É... Eu acho que eu vou gostar muito dessa personagem da Vivo Queen, pelo menos no trailer. Eu acho que ela vai ser uma personagem que vai fazer a gente dar algumas risadas e tal. Bom, vamos abrir. Eu não vou mostrar eu abrindo pra vocês, porque, como vocês sabem, essa caixa tem que rasgar aqui, ó. Pra abrir tem que rasgar não, né? Descolar. Então eu vou descolar e já volto. E aqui está, ó. Descolei tudo, tá vendo? Tem que descolar toda essa parte pra poder tirar esses daqui e assim tirar a caixa. E aí sai. Bom, e aqui está ela, ó. O suporte vem aqui embaixo, ó. O suporte normal de Ever After High, cinza. E ela vem com livrinho. Vamos ver, porque o dela é diferente, né? Não tem dragão. Tem um espelho quebrado aqui na frente. Ah, e o dela vem um diário, que da hora. Olha, ó. O diário de uma rainha má. Vou passar aqui devagar, porque quem quiser pausar e ir traduzindo e ir lendo e etc. Ai, que desenho lindo. E aqui tem mais. Ai, adorei, gente. Que lindo. Um diarinho. Só sinto falta daquela, daquele formato, né? Mas tudo bem. Podemos superar esse trauma. E aqui está a Mira Chardes, a K. Ivoqueen, em toda a sua beleza e glória. Como você está falando, ela vem com esses penteados que eu amei, gente. Olha só que lindo esse topetinho aqui, com essa tiara. E esse cabelo dela, que é uma cor incrível, esse rosa com roxo. Eu amei muito esse cabelo. E o cabelo dela é bem comprido, ó. Porque ele está no rabo de cavalo e está vindo até aqui, ó. Quase até o final do vestido, ó. Linda, linda, linda. E a maquiagem dela, eu fiquei... Eu gostei quando saiu, mas quando eu via do trailer, eu achei que... Aí eu fiquei um pouco decepcionada. E a minha, ó. Quando vocês forem comprar, tomem cuidado, porque, ó. Um olho está normal, ó. Tá vendo? Segue o... Ele tem... É diferente da... A diferença dela das outras, não sei se eu dou pra vocês verem, mas ela tem uma parte alta aqui. O delineado é em alto relevo. Não é só um desenho. Tá vendo? Agora olha esse lado, ó. Tá vendo? Aqui dá pra perceber melhor, ó. Porque tem o delineado em alto relevo e o olho está em outra parte, ó. O delineado vem até aqui, ó. Tá vendo? Foi... Impresso o olho errado. Cuen, cuen, cuen. Ela está com um olho grande e outro olho pequeno. Ai, que linda. Só que não. Então, eu acho que eu vou repintar a minha. Até porque a maquiagem eu gostei muito mais da do trailer e a expressão e tal. Então, eu acho que eu vou tentar fazer um olho bem poderoso, com verde, pra ela. Bom, ela vem com esse brinco super bonito, ó. Um brinco bem grandão. Preto. O arranjo do cabelo também é prateado. Olha, ele é preso aqui, fechado. Ela vem com um colar que pega todo o pescoço aqui na frente, o ombro. É muito lindo, ó. Muito bem feito. E aí, ela tem esse vestidinho super lindo, olha. Aqui, ele é preto e branco. Eu achei incrível. Se eu te dar, eu amei. Ele é todo de setinha aqui, a parte de baixo. E a parte de cima, tem umas bolinhas como se fosse... Tecido, sei lá. Será que é imitando o couro do dragão? Talvez. Mas é meio brilhante a parte de cima. E a parte de baixo é toda em setinha. Eu tenho essa parte de baixo preta, com esses detalhes prateados. Ó, e é só uma parte. É tule, com tecido. Aí tem essa parte de setinha branco por cima. E tem um lado com a saia de tecido aqui, que é um tule preto, com os desenhos. E o outro lado é o acessório, é o cinto dela aqui, ó. Que vai no... Na cintura dela. Muito legal. Gostei muito do design dessa roupa. E aí, ela vem com o bracelete dos dois lados. Eba! Não teve economia. Ó. O bracelete dela tem como se fosse um anel, né? Mas ele não fica muito bem, ó. Já vi. Bracelete preto. Os dois são iguais, ó. Mesma coisa dos dois lados. Bem bonito, achei. E aí, o sapato dela, que é um espetáculo à parte. Eu amei esse sapato. Olha só. Super diferente. Ele é preto. Tem um negócio aqui que vai passando na perna dela. Olha só. Que vem desde o salto. Muito bacana. Linda, linda, linda. Eu achei essa boneca. Incrível. Maravilhosa. Recomendo a todos. Aqui, ó. O pente. É o pente normal. Prateado. Que vem. E o suporte. Também é o suporte básico de sempre. Bom, e aqui, ó. Pra quem tinha curiosidade. A mira, ela é bem mais alta do que a Raven. Mas é da mesma altura da Cerise, ó. As duas é esse mesmo molde. Que é o molde mais alto de Ever After High. E agora, colocando ela do lado da Raven. Nossa, que diferença do... Do tom de pele, né? A fisora a mira é super, hiper pálida. Sendo que no trailer, ela é bem moreninha, né? Uma pena, Mattel. Não sei por que decidiram fazer dessa forma, mas... É o jeito. Bom, e da mira é isso que eu tinha pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado desse review. Quem gostou, dá um joinha. Deixem aí nos comentários se vocês pretendem comprar ela. Se vocês já compraram, se vocês já viram ela em alguma loja. Não deixem de se inscrever no canal. Porque eu ainda vou postar... É... Vários vídeos do... Do que eu fiz nas minhas Dragon Games. Eu mudei algumas coisas. Fiz a maquiagem. E... Então, não deixem de se inscrever pra vocês receberem notificação de vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.